Já não bastou tornar Bolsonaro inelegível, o ex-presidente ainda continua como avassaladora força popular e será decisivo em qualquer eleição do país. Então o sistema parece que decidiu prender Bolsonaro para tanto realizar uma caçada jamais vista na história. Sem corrupção, sem crime, sem qualquer motivo, sem querer transformá-lo em criminoso, querem igualá-lo ao atual presidente descondenado. Os últimos dias têm sido extremamente desgastantes para o ex-presidente. As investigações surgiram do nada e apontam o suposto absurdo. A Polícia Federal já pediu quebra de sigilo bancário e telefônico de Bolsonaro. Porém, o que eles não contavam era uma atitude inusitada de coragem de Bolsonaro. Ele já colocou o sigilo bancário à disposição sem mesmo a justiça precisar decidir. Um verdadeiro balde de água fria nas narrativas. A caçada ao ex-presidente está sendo cruel. Então, basta ver o que vai acontecer e o que vem acontecendo nos tribunais superiores eleitorais, o TSE. Mas isso que está acontecendo com Bolsonaro é o que todos já sabiam. Todos sabiam. Se Bolsonaro perdesse as eleições, certamente eles não permitiriam que Bolsonaro disputasse as eleições novamente. Esse era o plano do sistema o tempo todo. Deixar Bolsonaro inelegível e até mesmo prendê-lo. Como se é feito nesses países ditadores. O ditador ganhou, caça logo o seu oponente e manda prendê-lo ou busca provas contra ele. É o que tem acontecido com Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro tem se colocado à disposição porque não tem nada a temer. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se inscrever no canal e ativar as notificações.